Quatro médicos acreanos formados no exterior retornaram ao Acre para compor o quadro de profissionais do programa Mais Médicos. Eles foram apresentados nesta terça-feira na Secretaria de Estado de Saúde e vão atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus e nas cidades de Tarauacá e Acrelândia. De acordo com a coordenadora da Comissão Estadual do programa, Márcia Andréa, com a nova chamada, o Estado completa as 15 das 20 vagas previstas no edital. Um dos grandes problemas vividos por grande parte da população diz respeito a planos de saúde. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas comenta sobre as principais dúvidas e ele conversa com Patrícia Nascimento. Como todas as quartas-feiras, nós recebemos hoje aqui o advogado Paulo Barradas para falar de um tema relacionado aos seus direitos. Se você quiser participar aqui do Nazaré Notícias, sugerir temas, você já sabe que o número para ligar é o 4006-9211. O nosso tema de hoje é relacionado a planos de saúde e os direitos dos consumidores. Doutor Paulo Barradas, o que as pessoas precisam ficar mais atentas em relação, por exemplo, ao aumento, ao reajuste nos planos de saúde que acontece normalmente anualmente? Pois é, como tudo tem que reajustar anualmente, os planos de saúde também reajustam. O que se tem que ter em mente, primeiro, é que saúde é um direito fundamental. Isso significa dizer que é um direito básico do ser humano, é um direito humano. Então, a saúde, ela deve ser provida. Todos têm direito a ter saúde. Ora, se todos têm direito a ter saúde, isso é um dever do Estado. Mas, existem aquelas pessoas que entendem que a saúde pública oferecida não fica dentro de uma qualidade aceitável. Então, vai buscar uma saúde privada. Pode? Pode. Vai buscar essa saúde privada. Como o dever continua sendo do Estado, eu desconto aquilo que eu gastei em saúde durante o ano no meu acerto de contas com o governo. Ou seja, no meu imposto de renda. Eu desconto os gastos em saúde. Só que esses gastos em saúde, eles têm um determinado limite. E diz a lei que a correção dos gastos dos planos de saúde deve se prestar a cobrir a inflação do período. Evidentemente, que a inflação vai ter que ser reposta, porque senão a empresa não vai ter condição de prestar a mesma qualidade de saúde para o seu cliente, para o seu consumidor. E aí, para tanto, a Agência Nacional de Saúde, o órgão regulador da atividade de saúde no país, ela oferece, ela autoriza o reajuste dentro de um percentual. Esse percentual para cobrir a inflação. Isto não aconteceu este ano, porque em 2015 a Agência Nacional de Saúde autorizou o maior aumento da década. Agora, para você ter uma ideia, uma inflação que no período, para uma inflação de 8,17 no período, a Agência Nacional de Saúde autorizou um reajuste de 13,65 nos planos de saúde. É lógico que há vários tipos de aumento, porque há vários planos diferentes, mas a margem de até 13,65 é absolutamente abusiva, indevida. E é muito triste saber que um órgão que devia ser um órgão de defesa do consumidor, que é a Agência Nacional de Saúde, não está se empenhando tanto em defender o consumidor, como tem se empenhado em defender o direito das empresas. Resta ao consumidor, contra essa abusividade, inclusive a abusividade do próprio Poder Público Federal, reclamar, buscar o Ministério Público, buscar a Justiça para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O fato é que o plano de saúde, ele tem que prestar um serviço de qualidade e ele tem que prestar num tempo hábil. Então, se eu preciso de um exame, o plano de saúde não pode deixar o meu exame para quando ele quiser marcar. Ele tem que determinar uma... ele tem que ter um prazo. A partir do momento da requisição do médico, ele tem um prazo para me oferecer esse exame. Aí eu quero uma consulta médica. O plano tem que ter prazo para me oferecer essa consulta médica. Mas eu quero com um médico específico. Aí já mudou a situação, porque aí eu estou exigindo médico. Então, o bom senso tem que nortear as relações e, por vezes, o direito tem que interferir, porque até a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão primeiro de defesa do consumidor, vem demonstrando fraquezas no cumprimento de sua missão. E aí não resta outra alternativa ao consumidor, se não buscar o juízo, Patrícia. Então, cada consumidor que se sentir lesado pelo aumento deve, por vias próprias, procurar os seus direitos. Deve buscar os PROCONs, deve buscar o Ministério Público, enfim, deve reagir. Os aumentos, eles não podem ser abusivos, eles não podem ser desproporcionais. Não há nada que justifique um aumento muito acima da inflação. Até porque, quando chega na hora de reajustar os salários, o próprio Poder Público Federal, ele não demonstra essa compreensão toda para produzir ou autorizar aumentos acima da inflação. Agora, doutor Paulo, existem outros tipos de aumento. Nós temos o relato, por exemplo, de uma senhora que percebeu um aumento exorbitante no extrato do seu plano de saúde e foi informada pelo plano de saúde que o aumento havia acontecido porque ela havia mudado de categoria. E, a partir dos 60 anos, esse aumento seria, então, de 93%. Isso é permitido? Não. Um aumento nessa ordem de quase dobrar o valor é absolutamente abusivo. Nada justifica isso. É lógico que, quando se muda de categoria, pode haver uma variação. Por exemplo, é sabido que crianças em idade mais novinha exigem um cuidado maior e mais constante. Logo, o plano deve ser um pouco mais caro do que quando chega numa idade em que ele já tem um desenvolvimento maior e uma proteção orgânica maior. E aí, engraçado, o plano não se apressa em reduzir o preço. Mas, quando muda de categoria lá para a geriatria, o plano é rápido e eficaz em aumentar. Mas, esse aumento, ele tem que ser proporcional à modificação. 93% é uma abusividade indevida. Sugiro ao consumidor aí, ao consumidor que busque o seu direito porque ele será garantido em juízo. Agora, quando o consumidor, ele necessita de um atendimento especializado, como o senhor explicava antes, necessita de um atendimento especializado, emergencialmente, e o plano requer ainda procedimentos mais burocráticos, entregas de extratos, comprovando pagamento, ou até mesmo quando as clínicas exigem o pagamento com cheques, por exemplo, antecipadamente. Isso é permitido? Não, essa exigência de depósito, inclusive, é crime, viu? Se o consumidor passar por isso, acione imediatamente a polícia, porque, certamente, quem está exigindo vai ser preso em flagrante. Hoje é crime. A relação entre as clínicas, entre os hospitais, entre os laboratórios e o plano de saúde, não podem jamais oferecer transtornos ao cliente. Se a comunicação entre eles é falha, o problema é deles e eles que resolvam isso, e não o consumidor que tem que resolver isso. O consumidor que paga regiamente, em dia, e por isso tem seu plano para ter a sua saúde, ele tem que ser prontamente atendido, e se assim não for, o plano fica sujeito a uma série de punições. Tá certo, muito obrigada, doutor Paulo Barradas, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa, que para participar sempre aqui das entrevistas do Nazaré Notícias, você pode ligar para o número 4006-9211. E agora vamos falar sobre a importância do acondicionamento de produtos perecíveis. No estado do Pará, é grande o consumo de carnes e frangos, e são muitos os estabelecimentos que comercializam estes produtos. Mas você sabe como deve ser feito o acondicionamento deles? Acompanhe nesta reportagem. Alimentos que fazem parte da mesa dos paraenses. Carnes e frangos são muito consumidos e vendidos em grandes quantidades em supermercados e feiras, por exemplo. Mas na hora de comprar estes produtos, o consumidor precisa ficar atento a questões como a procedência e, principalmente, o acondicionamento. Para quem comercializa essas carnes, é preciso que o produto seja de abatedouro autorizado pelo Serviço de Inspeção Federal. O local de venda deve estar licenciado pela Vigilância Sanitária. E as carnes precisam estar expostas em expositores frigoríficos com temperatura de 7 graus Celsius, que é a temperatura de resfriamento. O acondicionamento tem que ser feito em uma temperatura, em expositores frigoríficos, nas casas de carne, no estabelecimento que comercializa carne, no expositor frigorífico, em uma temperatura de 7 graus, que é para conservar a carne nessa temperatura de frio e, com isso, aumentar a duração da carne. Muitas vezes, essas recomendações não são levadas em consideração por alguns estabelecimentos. E isso é um erro grave. É o acondicionamento feito à temperatura ambiente, a nossa temperatura, que muitos dos comerciantes ainda em açougues colocam as carnes em balcões, na temperatura ambiente, sem o expositor frigorífico, muitos colocam penduradas. Com isso, favorece até a deterioração da carne. O armazenamento, feito de forma equivocada, traz alguns riscos. Deteriorar a carne, ela se estraga mais rápido e, com isso, todo o risco de a pessoa ser acometida por doenças relacionadas à ingestão de alimentos. As DTAs que nós chamamos, doenças transmitidas por alimentos. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas de vigilância sanitária podem sofrer punições. Caso as pessoas não sigam as orientações, não realizem o que foi solicitado, eles podem ser autuados, autodifração, com multa e, no caso mais severo, até a interdição do estabelecimento. Os cuidados com o acondicionamento das carnes devem ser tomados também em casa, para não estragar o alimento e também não prejudicar a saúde da família. Se você vai consumir de imediato, certo, você pode deixar na temperatura de resfriamento. Você tira da embalagem, que vem do supermercado, da casa de carne, e acondiciona em vasilhas plásticas com tampas, e na temperatura de resfriamento. Se for usar até 24 horas, até 48 horas, pode usar. E para o período maior, tem que ser na temperatura de congelamento, em torno de 10 graus negativos. E você acompanha ainda nesta edição, na série sobre a cidade de Benevides, vamos falar sobre a colônia agrícola e a primeira estação da estrada de ferro Belém-Bragança. Os cuidados necessários na hora de brincar com papagaios e pipas. Prática de atividade física pode melhorar a qualidade de vida.